Pior que, tipo assim, vai Helio Grevitar, mano. Eu quero saber, sério, se o baiano conseguir fazer um programa em que ele não precise de três câmeras pra pegar a imagem da cabeça do Grevitar, ele é um gênio. Porque, mano, você já viu o tamanho da cabeça do Grevitar? É sério, parece Saturn, aquela porra. Já foi anunciado pro programa de hoje o baiano logou um satélite. É, só assim, né? Mano, eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza. Se um dia a gente for invadido por alienígena, vai ser por culpa do Grevitar, velho. Que esses caras, eles devem estar, tipo assim, no planeta de Zônia, lá na puta que pariu, observando a Terra. E aí, do nada, eles vão ver a cabeça do Grevitar e falar Caralho, surgiu uma lua orbitando esse planeta. Preciso ir lá ver. Aí vão invadir o nosso planeta, graças a ele.